Oiê, tô de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje eu separei 5 coisas aleatórias que eu estou amando. Na verdade, não são só 5, né, eu vou dar uma roubada. Tem algumas coisas que eu não coloquei nesse vídeo, que eu tô usando todos os dias, mas eu já mostrei no último vídeo de comprinhas, então quem ainda não viu, eu vou deixar o card aqui pra vocês poderem ver, que é aquela saia jeans da Riachuelo com o escrito em branco, aquele sapato da Renner, que eu não quero tirar do pé de tão confortável, e sobreposição. Ou com aquela regatinha preta que eu mostrei no vídeo de comprinhas, ou com uma outra regatinha e sempre com uma blusinha branca por baixo. Você tá sendo tipo o meu uniforme, então por isso que eu não vou mostrar nesse vídeo. Eu procurei mostrar alguns produtos que, às vezes eu já até falei em vídeo de comprinhas, mas eu não tinha usado, então eu não podia falar muito bem sobre ele, agora eu já usei bastante e posso falar. Ou produtos que eu nunca mostrei pra vocês e que eu tô louca pra compartilhar a minha opinião de tão viciada que eu tô. Então eu já comecei roubando, contando essas coisas que eu tô usando que não estão no vídeo, mas eu vou roubar de novo agora. Porque eu estou viciada nesse livro, do Matheus Rocha, que chama No Meio do Caminho Tinha Um Amor. Eu tô quase acabando, e sabe aquele livro que eu tô lendo assim, um texto dele por dia, pro livro não acabar? É tipo isso. Eu vou roubar porque eu não tô viciada só no livro dele, eu tô viciada no Instagram dele, que chama Neologismo. Sério, eu nunca vi uma pessoa escrever tão bem o que eu tô sentindo. Tipo, parece que ele tá dentro da minha cabeça. Não sei. Porque, gente, eu fico lendo os textos dele no Instagram, eu quero repostar todos. Eu fico dando print, fico dando print. Aí eu fico, cara, eu não posso ficar repostando todos os textos do menino, né? Aí às vezes eu pego alguns mais curtinhos, coloco em alguma foto como legenda. Tá tenso, mas tô muito apaixonada no Matheus. Não, no Matheus, é assim. É, tipo, né? Vocês entenderam? Nos textos do Matheus. O livro, igual eu falei, eu tô lendo ele bem devagarzinho. E eu vou mostrar pra vocês, sabe? Tô com medo de desmarcar a página. Como é que eu estou lendo o livro? Vou mostrar. Olha aqui, só um exemplo. Eu vou... Dá pra ver? Olha, eu vou sublinhando as partes ou as frases que eu gosto muito com quem eu me identifico, que em algum momento vou postar pra vocês como legenda lá no Instagram. Eu acho. Assim espero. Eu quero postar todos, gente. Não dá pra postar todos. Quando eu gosto do texto inteiro... Porque tem alguns que eu comecei a sublinhar, 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 sublinhar. Eu falei, cara, eu vou sublinhar o texto inteiro, né? Aí eu tô marcando um asterisco, assim, na pontinha. Que é porque eu gostei do texto todo. Porque depois eu quero... Eu quero reler, assim. Mas não é um livro pra você ler, tipo assim, sentar e ler ele inteiro. Porque dá até pra ler ele inteiro. Mas são textos que falam de amor, falam sobre a vida. Então é bom ler com bastante atenção, refletir naquilo. Não, gente. Eu tô muito viciada. Ele lançou um outro livro depois desse. Que acho que com mais dois autores, se não me engano, que eu quero comprar também. Pra ler de tão viciada que eu tô. Sério. Compre, gente. Compre. Eu entro no Instagram dele. O Instagram dele é Neologismos. Tá? E o livro é esse daqui. Esse produto eu já mostrei também em vídeos de comprinhas. Mas agora eu tô usando e tô viciada. Que é esse Light Pool. Da You Serve. Eu não sei bem explicar o que é esse produto. Esse é o produto, ele é 3 em 1, assim. Ele vai lavar, ele vai condicionar e vai modelar o seu cabelo. Eu fiquei meio cabreira, né? Tipo, esses produtos normalmente que são 2 em 1. Esse aqui que é 3 em 1. Nunca funciona muito bem. Tipo, nunca lava totalmente. Nunca condiciona totalmente. E aí eu vi algumas pessoas falando que tava usando ele sempre. Que tava pesando o cabelo. Enfim. Eu não sei se isso acontece. Porque eu nunca uso um shampoo seguido. Sabe? Assim, eu revezo uns 3 shampoos diferentes. Então, cada vez que eu lavo, eu passo um shampoo diferente. Eu já falei sobre meus rituais com cabelo em algum vídeo. Eu vou procurar e deixo o link aqui pra quem não viu. Porque é um vídeo meio antiguinho. Assim, os produtos não são os mesmos. Mas eu sempre faço esses passos. Mas por que que eu tô usando esse produto? Sabe aquele dia com preguiça? Porque eu demoro muito no banho. Porque, vocês vão ver lá nos meus rituais. Eu lavo. Eu condiciono. Eu hidrato. Passo uma máscara. Depois eu passo condicionada. Eu demoro muito tempo. Tem dia que eu tô com preguiça. E aí eu passo esse daqui. Aqui atrás, ele vem as doses recomendadas pro tamanho do seu cabelo. No caso, meu cabelo é médio. É seis popzinhos desse daqui. Ele parece, a textura, um hidratante. Assim, ele é bem espessinho. Sabe? Você até acha assim. Hum, mas não vai funcionar. Mas, gente, eu tô amando meu cabelo quando eu passo isso. Assim, normalmente quando eu lavo com ele, eu não seco. Não uso secador, nem nada. E aí ele fica meio amassado, meio anelado. O cabelo fica muito bonito quando eu passo isso. Eu acho que se eu soubesse fazer o cacho, ou aquelas escovas modeladas, eu acho que o meu cabelo ia ficar muito bonito, assim, depois que eu uso esse daqui. Mas como eu não sei, eu passo ele nos dias de preguiça. E não passo secador, nem nada. Não faço nada no cabelo. E deixo ele doidinho, do jeito que tá. Ele fica meio bagunçadinho, meio amassado. Mas eu amo. Amo. Tô amando. E pensa, pra você viajar, você vai levar só esse daqui. O pote é grande, né? Mas você vai levar só ele pra sua viagem. Você não precisa levar shampoo, condicionador, máscara. Você leva só esse daqui, passa no cabelo. O máximo que eles falam que você pode passar, é depois se você quiser passar um finalizador, um livinho, alguma coisa assim. Às vezes eu passo, às vezes não. Depende do dia, como é que o cabelo fica, comporta e reage nesse dia específico que eu uso ele. Então eu acho que compensa, sim. Ele não é muito barato. Eu acho que ele deve custar uns 40 reais, se não me engano, que eu paguei nele. Mas eu acho que compensa. Eu comprei o meu, esse daqui, reparação total, mas ele tem outros, pra outros tipos de cabelo também. Terceiro produtinho que eu estou adorando é esse batom da Pausa Pra Feminices. É o Floresta Encantada. Eu já tinha falado que eu não tinha gostado muito desses batons líquidos da Bruna Tavares. Ele craquelava na minha boca e tal. Mas aí ela deu uma dica, assim, que pra mim foi muito preciosa no Snapchat. Que é a hora que você tira o pincel aqui da embalagem, você vai passar só esse produto que sai aqui na boca inteira. Então você passa ele nos lábios. Pode passar de qualquer jeito mesmo. Aí você faz assim, né, pra ele pegar em cima também. Ai, acabou batendo na boca. E aí depois você vem com o pincel e só corrige os cantinhos. Então fica uma camada muito fininha. Ele não tá craquelando mais na minha boca e tá durando muito. E a cor é maravilhosa. Eu não sei se vai focar aí, mas ele é um nude. E ele tem umas partículas, assim, ele é meio metálico, sabe? Então, mas assim, ele não fica metálico na sua boca. Tipo, uau, que batom metálico. Não, ele fica um brilho bem discreto, mas fica uma cor linda. Então no meu dia a dia, quando eu tô com preguiça de passar batom, ou não tô na vibe de passar batonzão, eu tô passando só esse daqui. Eu tô usando, ele tava até na minha bolsa. Eu peguei ele dentro da bolsa, porque eu joguei ele lá dentro. Então eu tô com preguiça, tô com pressa, vou de nude, então eu tô passando esse daqui. Porque eu não, eu descobri que essa, esse vício em batons coloridos que eu tenho, eu quase não tenho batons nudes. E é um dos poucos que eu tenho, então eu tô usando muito. E ele é uns trinta e poucos reais no site. Só vende no site da The Blocks, tá? Outro produto que eu tô amando é esse, como chama, gente? Esse é o produto. Top Coat, Top Coat, da Estúdio 35. Eu já mostrei, eu acho, em vídeo de comprinhas, eu comprei lá na Ikezá, aqui em São Paulo, eu comprei o Top Coat, comprei alguns esmaltes dessa marca pra testar. Porque minha manicure tinha falado que era muito bom e que ele ia durar na minha unha. Mas eu não acreditei, porque esmalte nenhum dura na minha unha. Me pasmem. Ele dura, ele dura uma semana na minha unha. Eu arrependi de não ter comprado mais, mas porque não é muito barato e eu não sabia se realmente ia dar certo pra minha unha. Pra comprar pelo site, o frete fica caro. Então, assim, eu uso alguns e viro e volto, eu volto e passo ele. Já emprestei pras amigas, amigas estão todas apaixonadas no esmalte. Mas aí, sabe aí que eu descobri? Descobri não, né? Minha manicure deu a dica que passando esse Top Coat da marca em cima de qualquer outro esmalte, ele dura muito também. Aí, eu fiquei chocada. Então, toda semana, quando eu passo o esmalte, tipo, eu tô com esse, esse não é dessa marca. Mas eu passei esse Top Coat por cima e ele tá durando muito mais, assim. A minha unha só tá estragando quando realmente ela lasca, alguma coisa assim, que a minha unha lasca demais. Então, às vezes, lasca a unha e sai o esmalte. Aí, eu tenho que retocar ou arrumar. Mas se não acontece nada assim, ele tá durando uma semana na minha unha. Então, você pode comprar, se você não quiser comprar esses esmaltes porque são caros, compre o Top Coat e passe em cima do esmalte que você costuma usar. Que ele vai durar muito. E o último produto, na verdade, últimos produtos, que eu vou roubar de novo, é essa linha da Mary Kay. Cara, eu ganhei esses produtos de aniversário há uns dois anos atrás. Eu acho que sem ser no aniversário desse ano, de 2016, foi 2015. E ele tava guardado, eu esqueci. Aí, um dia, eu fui dar um limpa no armário, e eu falei, cara, eu vou usar esses produtos porque senão vai vencer. Vence em 2018, tá? Gente, aí eu pergunto, por que eu demorei tanto tempo a usar? Eu não sei como chama essa linha, especificamente, mas eu ganhei esses três produtos. Aqui é o hidratante, esse daqui, Satin Body Buffing Cream, é um esfoliante. E esse produto aqui, todos... Ah, eu acho que a linha chama isso, gente. A linha é Satin Body. Olha, deixa eu ver se foca. Tá vendo? Esse nome aqui, ó, é o nome da linha porque tá em todos os produtos, né? Então, esse aqui é a loção hidratante pro corpo, o esfoliante pro corpo, e esse daqui é o gel em corpo, o gel para o corpo dois em um. O hidratante tá, tipo, aqui. E agora eu tô começando a economizar ele, porque, sério, esse cheiro desse produto... Cara, há muito tempo eu não me apaixonava tanto por um cheiro de um produto em toda a minha vida. Vocês sabem que eu não uso muito perfume, então eu gosto de produtos pro corpo, de hidratante com cheiro. E esse cheiro é maravilhoso. Eu queria que fosse o meu cheiro. Eu queria que tivesse um... Será que tem? Um perfume com esse cheiro, porque eu amei demais, dá conta. Então eu tô usando muito. O hidratante tá acabando. Esse produto eu uso menos. O esfoliante eu uso menos. Eu acho que eu usei ele umas duas vezes. Ele é bem ásperozinho, assim, bem grossinho. Ele é bem bom mesmo, mas a primeira vez eu confesso que eu me dei uma arranhada, porque eu não sabia que ele era tão grossinho. Como que fala? Eu não sei qual é a palavra pra isso. Então eu já fui passando no corpo logo de uma vez, e ele meio que deu uma arranhadinha, assim, sabe? Mas tá tudo certo, tá, gente? Agora eu já aprendi a usar. E eu tô amando esse gel. Esse gel pro corpo, você pode usar ele como gel de banho. Eu confesso que eu não tô usando, porque senão vai gastar logo, vai acabar logo. Então eu tô economizando. E você pode usar ele quando você for depilar com lâmina. Então eu tô usando ele. Quando eu vou depilar com lâmina... Lâmina. Eu passo esse daqui, depilo e fica uma maravilha. E fora o cheiro. Porque aí você pode tomar banho com ele, passo o hidratante, fica tudo na mesma fragrância, e não tem cheiro brigando com outro cheiro. Eu não sei se é caro. Não tenho a mínima noção, se sei que eu ganho de presente, que eu demorei a usar, que eu tô usando agora, e eu quero usar sempre. Mas aí entra a contradição, que eu tô usando pouco, porque eu não quero que acabe. Porque eu não sei se é caro. Será que é caro? Mas eu vou comprar de novo com toda, certeza. É, o que era pra ser cinco coisas aleaturas, acho que viram umas dez, né? Mas abafa, abafa, abafa. Eu queria compartilhar tudo com vocês. É muita coisa que eu quero mostrar, e às vezes não tenho temas... Tipo, eu não vou fazer um vídeo pra falar só desse creme. Então eu quero enfiar ele em algum lugar pra falar... Ei, eu cabo, me empolga. Tá bom? Desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram das minhas diquinhas, não se esquece de deixar um joinha embaixo pra mim. Já falei, o dedo não cai, é só apertar um dedinho aí pra cima. Se você não me segue nas redes sociais, me siga. São todos aqui embaixo no box de informação, que aí a gente pode conversar e trocar ideia todo dia. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.